1, 2, 3, 1, 2, 3 E você, nós dois Aqui neste terraço à beira-mar E o sol já vai caindo E o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora, a tarde cai Em cores se desfaz, escureceu E o sol caiu no mar, e aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu, você e nós dois, sozinhos neste bar A meia luz, e uma grande lua saiu do mar Parece que este bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E venho aqui em beijo A meia luz, e uma grande lua saiu do mar A meia luz, e uma grande lua saiu do mar Você e nós dois, aqui neste terraço A beira mar, o sol já vai caindo E o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora, a tarde cai Em cores se desfaz, escureceu E o sol caiu no mar, e aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu, você e nós dois, sozinhos neste bar A meia luz, e uma grande lua saiu do mar Parece que este bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo